Esse bagulho vai me dar susto pra caralho, né, véi? Iron Bark e Lookout. Duas horas, nossa. Meu Deus do céu. Episódio 4. Vigia do Iron Bark. Maio 12. Oh my God. Ei, notei que você tava solicitando envio de stories enquanto eu via um youtuber jogar Fischo Fadon Castle House. E vou dizer agora, se eu quando eu tinha mais ou menos 24 anos. É meio estranho contar isso pra alguém por causa da situação bizarra e absurda que é tudo isso. Mas acho que fazer isso pode me ajudar a processar essas memórias. Eu sabia que compartilhar essa história em qualquer outro lugar seria uma ideia idiota porque as pessoas diriam que eu estava mentindo. E quando escrevo isso, digo que foi a experiência mais assustadora da minha vida. Eu sou Jack Nelson. Tive um pequeno emprego como guarda florestal em um parque estadual. Eu era vigia de incêndio de uma das maiores florestas do noroeste do Pacífico. Kilômetros e quilômetros de floresta densa gerida pelo serviço florestal. Eu tinha um salário que me permitia sobreviver. Mas eu não tinha dinheiro pra restaurante, choupa bonitos, caralho. Minha maior conquista foi poder comprar um trailer pra mim com muita ajuda financeira do meu pai. Aquele trailer foi a única coisa que eu podia chamar de casa na época. Naquela vez fui transferido de um posto avançado a outro por circunstâncias oficiais. Não era problema, já que eu morava no trailer e gostava de viajar. Despedi e fui pro outro local de trabalho. Era uma viagem de duas horas. O jogo... E o jogo que crashou? Opa. Ai, é o trailerzinho dele. Que bonitinho, mamãe. Eu não vou ler essa mensagem dirigindo, né, Kyla? Kyla Nelson, por favor. Eu vivi uma vida muito solitária. Isso ajuda a calmar minha mente, a apostar as memórias. E aí? Devia ter uma conquista. Eu sempre amei o ar livre. Devia ter uma conquista pra buzinar pra galera. Eu só estar cercado pela natureza me dava uma felicidade. Você vai ver a felicidade da natureza aí já já, viu? Eu me senti em casa quando tava na floresta. Meu Deus. Não olha pra trás, você é idiota. Mano, para de olhar pra trás, véi. Eu vi a lanchonete de Kika e ela estava falando. Aí, então eu tenho... Caralho. Eu devia ter pegado leve. Ou seja, eu tenho o pior volante do mundo. Meu Deus, não dá pra virar nada. Aí. Calma, mas eu não preciso lançar ainda, né? Consegui um pipi? Não consigo pipi. Deixa eu ver a mensagem... Nossa Senhora. Mitch Scott. Parabéns pela transferência. Pronto pra mudança? Estou te contatando. Dá pra dizer que você foi designado pra Torre 11. Bem-vindo a bordo. É o Mitch, por sinal, de Arumbar. Obrigado, o Josh falou muito sobre você. Estou muito animada pra conhecer você logo. Acabei de conseguir meu ID. Seu turno começa no dia 12. Beleza, vou estar lá. Uma coisa que eu preciso saber... Eu tenho um sapato apelado. Só falta trazer seu ID. Josh me contou que o trabalho não é nenhuma novidade pra você. Posso perguntar uma única coisa? Claro. Por que você escolheu esse trabalho inicialmente? Mas eu podia responder bem isso. Eu gosto da emoção que dá. Ou a falta disso, eu acho. Desculpa que eu faço essa pergunta pra todos que estão entrando nessa área de trabalho. O pessoal entra procurando a distração ou uma forma de descobrir como elas são. Só pra depois sair sem avisar. Acho que eles estarão melhor no cubículo. Pra ser sincero, eu entrei num Iron Ross ano passado sem saber o que esperar. Mas essa vida solitária tomou conta de mim. A vida na cidade não é pra mim. Aqui é meu lugar. E eu tenho certeza que iria me adaptar facilmente na Iron Bar. Ótimo. Espero que você tenha uma estagia melhor que a última moça. Onde pode estacionar minha van? Bom, vocês chegarão na sexta-feira. Só estacionar só que o meu net no fundo do parque. De caralho lá no portão. Beleza. E a partir de lá você está... Pegue a trilha Gold Crack. De lá você vai demorar algumas horas até chegar na sua torre. Beleza, valeu. E vai provavelmente ver o Billy no portão. É só mostrar seu ID. Roda-se. Poxa. O meu gerente regional é um corno da peste. Sinceramente, às vezes eu gostaria de ter um emprego igual o seu. Acordar com a natureza longe das pessoas e sendo pago pra ver o vento soprar. Queria que meu trabalho fosse tão fácil assim. Sinceramente, tô cansada desse trabalho. Com certeza que vou me juntar contigo na próxima temporada. Como eu disse, você é bem-vindo aqui. Me avisa se você precisar que eu fale com o Josh. Definitivamente é hora de uma mudança. Falando de mudança. Tá. Jack Nelson. Caralho, sou mó bonito. Iron Bark. Eles me designaram pra Iron Bark no mês que vem. Aquele depois do Roseburg. Aham. Ouvi que ele tem cabine... Ouvi que eles tem cabines maiores pros empregados. E menos pessoas lá acampando. Me liga. Com o pai eu te ligo de volta. Onde tá indo? Ainda caminho. Eu vou decidir estourar um pneu justo hoje. Não é tarde? Se eu não morrer de fome antes de chegar, eu vou ficar bem. Já passou de Roseburg? Não, por quê? Eu lembro de ter uma lanchonete passando por Roseburg. Eles têm uma... Eles têm o melhor abuso da cidade. Você precisa experimentar. Eu realmente podia comer bem antes de começar a trabalhar. Obrigado, cai. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui no meu pulso. Boa. Vamos dar uma olhada no meu trailerzinho. Ai, que bonito, mano. Eu amo tanto esse trailerzinho, velho. Eu acho tão fofo. Moro ali no trailer pra caralho. Com licença. Bem-vindo ao restaurante Twin River. Como você está hoje? Bem, e você? Com vontade pra sentar onde quiser. E eu vou te acompanhar. Tudo bem, obrigada. Ela nem me respondeu de volta. Por favor, me deixa em paz. Tá bom, desculpa. Parece meu perdido. Eu tô de passagem. E pra onde você está indo? Começar meu novo emprego. Começar meu novo emprego? Ah, isso é ótimo. Eu não sabia que esses trabalhos ainda existiam. O que você faz? Eu trabalho com finanças. Sou um analista financeiro de uma grande empresa no centro da cidade. Isso parece interessante. Você gosta do seu trabalho? Parece interessante. Sim, é desafiador. Mas eu gosto. Me mantenho ocupado. Disso eu tenho certeza. Isso é impressionante. Sim, eu acho. Pode ser uma montanha-russa às vezes. Mas eu não odeio o que faço. Eu consigo desligar isso? Não. Me deu onde é o banheiro? É logo ali. Tá. E aí? Longo dia dirigindo, hein? Por onde você tá indo? Indo pro norte fazer uma entrega. E você? Logo ao fim da estrada. Então é verdade? Ah, tá. Eu peguei o outro... Seja lá o que disser o que aconteceu com aquelas crianças naquele dia. O quê? Eu preciso ir. É o quê? Como é que é? O que aconteceu com as crianças? Longo dia no trabalho hoje, né? Ele apenas me encarou. Tá bem calmo aqui. Sim, tem sido assim há algum tempo. Desde que a rodovinha encontrou nessa cidade, as coisas têm sido bastante lentas. Uma pena. Esse lugar parece legal. Costumava ser, mas os tempos mudam, eu suponho. Ah, eu tenho que esperar aqui só? Mano, essa barra você está pronto pra pedir? Sim. O que você gostaria? Um cheeseburger, sanduíche de queijo grelhado, um sanduba de almôndega com nugget? Ah! Hum! Um sanduba. Sandubão. Tudo bem. Gostaria de beber alguma coisa? Raspadinha de murango. Perfeito, mais alguma coisa? Só isso mesmo, irmão. Não vou trazer assim que estiver pronta. Me chama se precisar de mais alguma coisa. Chamo sim. Eu sempre tive esse hábito de mijar antes de comer. De mijar. Tá bom. Mano, apertei no bagulho. Tá bom, mijei aí. Consegui mirar? Mijei em tudo. Aqui, aqui é um bom lugar. Boa, boa. Dá descarga. Terminei. Lava a mão então, né? Tô nojento. Seca a mão. Eu só espero agora. Tem alguém lá fora? Não. Tô louca. E se tem alguém lá no meu trailer? Opa! Obrigadão, viu? Nossa, esse aqui me deu fome. Percebi que faria um bom tempo de refeição assim de novo. Tô na vitizão. Oi? Você acabou indo? Como foi? Estou aqui. Tô comendo ainda. Tá muito bom. Aham. Gostou da comida? Sim, tava ótimo. Se eu quiser te pedir mais alguma coisa, eu posso trazer a conta? A conta. Vamos. Te falei, gaga, gaga. Essa comida me lembra. Você deveria me mandar aquela receita de caçarrola da qual eu estava falando. Eu talvez tenha a chance de conseguir me imedir na arte da culinária na nova vigia. Uau, sim. Indo pra casa. Te mando daqui a pouco. A gente dá a conta, seu total é certo. Tá bom. Vou pagar 15% de gorjeta, que eu não sou rico, né? E que você aproveite aí da sua viagem. Valeu, viu? Quem entrou aqui e deixou a porta aberta? Ah, fui eu? Vou meter o pé, então. Vamos conversar com esse brother aqui. E aí, fudido? Onde está o hambúrguer? Onde está indo? Sou de Rosenburg, esse lugar. Meu ponto pro final de semana. Me silam... Ah, tá. Entendi. Não funcionaram no parque estadual. Deve ter ouvido as notícias. Então, quais notícias? Bem, algumas semanas atrás, três crianças desapareceram no parque. Está em todos os canais. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe. O relatório oficial diz que elas se perderam, mas muitas pessoas aqui acham que aconteceu alguma coisa a mais. Algo a mais? Tem um boato espalhando que uma criatura pegou elas. Sim, você sabe. Tipo, pé granjo, chupacabra. As pessoas dizem que tem algo assim vivendo na floresta. Você acredita nisso? Um monte de pessoas que vão caminhar uma campanha naquela floresta e acabam desaparecidas. Algumas voltam com uma história que você nem acredita. Alguns nunca voltaram. Aham. É muito louco. Porque assim anda mais rápido. Anda mais rápido do que andar de frente. Mano, eu deixei o meu bagulho aberto. Que estranho. O quarto do banheiro estava emperrado. Não, estava aberto não. Alguém entrou aqui. Sou cuspinho muito. Sacanagem, velho. A porta do banheiro ficou coisada. Mano, eu deixei a porta aberta. Não, eu fechei isso aqui. Impossível. Vou morrer. Fala, galerinha. Eu sou o Goulash. Bom, galera. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 noites às férias. Desculpa. 8 da noite? Nossa. Meu Deus do céu. Eu quero incluir a localização desse parque. Eu não quero que ninguém procure os horrores que vi nessa floresta. É aqui que eu vou estacionar aqui? Pausa, menino. Calma, eu enfio o meu... Calma, eu... Pera. Ai, caralho. Filha da puta. Que susto. Se você me assustou, eu pensava que você era um deles. Quem? O senhor tem a piedade. De qualquer forma, posso ver sua licença, por favor? Esse é o Billy? Eu sou o novo vigia. Eu sou o novo. Tá certo? Eu não sabia que estávamos contratando nesta temporada. Peraí, deixa eu checar isso. Caralho, velho. Vai se fuder, cara. Você tinha até uma mosca... Aqui, ó. Mata a mosca. Por que, mano? Você está pronto para ir? Você está pronto para ir? Vai para a torre 11. Mas desculpa pela confusão. Tive a impressão de que a torre ficaria sem o pessoal. Tem pessoal durante a temporada, mas aqui estão suas chaves. Deixa eu ver o portão da trilha para você. Caralho! Filho mochitinho. Como é que você está chegando tão tarde? Talvez precise dessa lanterna para a longa trilha até seu ponto de vigia. Obrigado, Billy. Achava que eu ia precisar de uma. Toma cuidado. Pega isso. Emenda era um barco, amigo. Agora, se tratando de nossas funções, quando você chegar à sua torre, certifique-se de fazer seu primeiro boletim meteorológico no seu sistema. Apenas para que possamos saber que você chegou em segurança. Se eu preciso, pode contatar a torre 12 durante o trabalho. Ele é gente boa. Ele vai ser seu contato mais próximo em casa de alguma emergência. Obrigado. Um conselho. Não vá muito para o norte da sua torre. Por quê? A floresta é perigosa por aí, mano. Linces e ursos. Animais selvagens. Ah, é? Animais selvagens, hein? Eu pensei que ele estava tentando me assustar. Mas ele estava com a cara muito séria. Eu vou a pé? Não desliga, então. Pega meu bagulho? Peguei. Ainda bem que no YouTube existe como cortar o vídeo, né? Está sem... Ixi. Não pode bicicleta. Uma longa caminhada estava começando a esfriar. Frequência, 155, 92 mil e 500. Viver uma torre de incêndio não é um trabalho glamouroso. Imagine ficar todo o tempo aqui sozinho por semana. Não é para qualquer um. Pode crer. Deixa eu ver. Nossa, mas que casinha... Pô, eu quero morar nessa casa aqui. Isola todo som possível. Olha isso. Minhas mãos estavam cheias. Tá, então eu posso pegar coisa. Tá bom. Eu subi as escadas para o topo da torre. Para o torre da torre. Quando chegar no topo da torre, seu trabalho é tentar procurar por incêndios ou qualquer coisa fora do comum. É mesmo. Então deixa eu ver por aqui. Nada. E se alguém me perseguir e eu pular daqui? Esqueci de ligar o gerador primeiro. Finalmente estava na minha nova casa pelos próximos meses. Nossa! Ai! I want to find find. É como uma bússola gigante do tamanho de uma pixa. A gente usa isso para lucrar o fogo. Minha de rádio estava sobre uma mesa de madeira. Era o meu principal meio de comunicação. Tá, mas eu estou sem luz. Preciso ligar lá. Eu vou ligar lá. Aquela ali é a torre 12? Bom, gente, né? Ah, aqui. Não era o gerador dali. Mano, eu mingei. Mano, esse cara mija muito. Meu Deus. Eu não já se viu ficar 8 horas viajando e mijar assim, velho. Ah, agora ligou isso aqui. Dá para abrir isso aqui? Não consigo abrir porra nenhuma. Não consigo fazer nada. O que é isso? Abrir, fechar? Usar? Velho, por que eu usaria um bagulho desse? O que é isso? Pronto. Ah, eu tinha um binó... Ah, tem tudo aqui já. Espero que eu não esqueça disso. Eu vou provavelmente me foder muito. Tá. É... Que? Tá iniciando o Rainbow. Legal. Tá, olha as regras. O que o sistema passou hoje? Iron Bark. Iron Bark 11? Boa! Eu gosto desse sistema operacional. O Rainbow. Olá, sou o Smiley, seu assistente pessoal de confiança. Estou aqui para ajudar você a aproveitar o máximo do seu computador hoje. Esse é o mapa da trilha do Iron Bark State Park. Se você está planejando uma caminhada, ajudando o caminhante, ou só quer explorar a beleza do parque do conforto da sua tela, estou aqui para te ajudar. Tá? Ah, eu tenho que fazer o relatório, né? Bem-vindo ao software de relatório de... Eu sou o Jack. Eu vi você ali acender. Você estava olhando? Isso não é seu trabalho? Eu tive que cobrir... Conor, Fio Tower 12. Coz. Apenas buscando o... O que você está fazendo? A gente tem filha da Iron House. Estou muito cansado. Você tem uma fogueira acesa? Não. 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 O que é Plague.exe? Mas você está a ponto para enfrentar alguns zumbis e se divertir. Uma beça. Boa sorte. Mire na cabeça. Caralho, calma aí, velho. Já começa assim. Calma aí. Seria muito bom se acertasse, né? Beleza. Mano, não é possível. Eu tinha 70 zumbis e eu não matei nenhum. Calma aí, calma. Calma. Eu estou mexendo muito no teclado. Velho, meu Deus, porra. Poder, isso eu não quero mais jogar. Console. Help. Vamos usar um pouco de magia digital com a sua consola. Digite help para obter a lista de comando. Tá. Tá bom, eu tenho que acender uma fogueira? Como eu acendo uma fogueira? Calma. Aí, veio um fósforo. Deixa eu ver na fumaça. Você já acendeu? Pô, caralho. Eu pulei. Porra, eu não vi, velho. Não tem lenha. Não tem lenha? Marley. Ela era uma mulher corajosa. De qualquer forma, é melhor você acender a fogueira, pois não vai querer ficar sem ela durante a tempestade. Você tem gasolina na sua cabine. Aqui. Pôr essa lenha lá. Preciso disso aqui, né? Espero que eu não desça de novo. Cadê? Aí. Preciso acender. Ah, assim mesmo. É assim que usa. Foi? Ah, tô vendo. Tô vendo a fumaça. É bom ver a Torre 11 viva de novo. Não, me deixe em paz. Não, deixa eu fazer isso aqui. Não precisa começar. Todas as noites antes de ir. Mano, tem regras. Duas apagadas depois de meia-noite. Suplimentos. Todo domingo. Absolutamente sem visitas no lockout. A senha. Botar gasolina no gerador. Atualizar relatório no software. Sem videogame no sistema. Lembrar de chamar sua estação vizinha antes de dormir. Como que eu tenho que me apresentar pra noite, porra? Eu venho aqui e falo oi. Beleza? Mano, como eu faço isso? Eu não sei. O que é notes, porra? Ah, não. Isso aqui. Ah, não. Adição 19. Mano, tem nuvem no céu. Weather. Nuvem. Como eu vejo a porra do clima, demônio? Aqui. Caralho. 40? Mano, zero. Sei lá. Lado pro Joel, mano. Uma coisa que não parecia certa. 45. Cariheit. Como tinha certeza que você tinha colocado as cons... Tá limpo? Como isso... Como isso tá limpo? Torre 11, câmbio. Acho que eu vou encerrar por hoje. Torre 12 encerrando. Tem uma... Uma boa noite, novato. Não deixe pra eles não explicarem. Boa noite, quando eu falo contigo amanhã. Vai deixar o computador ligado? Não vai desligar? Três e vinte e seis da manhã. Inaudível. Oi? Bono. Precisava mijar até cinco a noite. Na primeira... Na minha primeira noite tá fora da cabine e me deu uma sensação estranha. É, me deu tão bem. Porque deixar daqui sozinho foi um pouco perturbador. Ué, dormi. Noite dois. Só você, eu, vento e o tempo simplesmente voa. É... Olha lá, meu amigão, o Kono. Tirar foto. Tirei uma foto. Tirar foto de novo. Tô pra dar zoom. Não consigo ver alguém. Não, não vejo ninguém, né? Parece que a fé não acaba mais, não? Novato, você tá me ouvindo? É o Kono. Você tá ouvindo? Calma aí. Tá no escuto. Entendido. Com licença? Pá, hoje em dia. Você tá vendo a fumaça no norte de sua posição? Deixa eu ver. Uma cera branca, o que indicava que era alguma... Que era de uma fogueira. Preciso que você confirme. Você tá vendo aquela fumaça no norte? Ficou pra caralho. Pensar no setor Lacy Trail. Que não está registrado como um local de acampamento. Gira. Essa é a temporada. Não pode ter de uma checada? É seguro? Fique alerta. E leve seu spray pra urso que você ficará bem. Se tem mais algum detalhe. Tá bom. Não vou poder lá fora. Então eu desligo. Eu tinha que pegar o spray antigo... Ué, mas não tem lá? Ah, não tá tudo aqui, né? Deixa eu deixar a lanterna aqui? Não, não vou não. Vai que fica escuro e eu não consigo... Não tem a lanterna, né? Mano, agora tem que ir lá pro norte e ver quem foi o arrombado que abri... Que ligou uma fogueira. O lugar é esse. Gold Creek. Meu Deus do céu, eu vou encontrar um urso aqui. 8h37 da noite, o cara andou... Consegui o rastro que me levava até a fumaça. Oi? Meu Deus. Oi, você? Caralho. Jack, tá tudo bem? Espero que seja tudo bem. Me responde quando vier isso. Desculpa, Kai. Eu acho que meu setor tem um servi... Não tem um serviço... Hã? Eu não acho que meu setor tem um serviço bom. Isso é da minha torre. Valeu pela receita. Acho que eu vou tentar ela hoje de noite. Porra que eu vi que tem alguém... Subiando? Eu tive que pôr isso pra fora. É que pariu. Quem tá aí? Apareça. Eu acho que tava fechado. É, e meu cu tá fechado também. Porque eu sumiu o meu spray. Eu dropei e não sabia. Beleza. Ah, perdi já, velho. Agora já era. Mano, o meu spray sumiu mesmo. Ah, eu tenho que apagar a água. É, eu tinha que dropar alguma coisa de qualquer jeito mesmo. Nunca vou esquecer do meu spray. E agora? Eu volto? Quando aparecer um urso, eu vou morrer porque é idiota. 9 e 7. Enquanto eu voltava pra minha torre no meio da escuridão, eu não podia ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Minha mente não parava de pensar no que poderia ter acontecido. Ai, ai, é o que perdi meu spray, velho. Vou pegar outro, né? Eu não gosto de receber subir. Esse filho da puta vai desligar meu gerador, mano. Eu tive que falar pro Connor sobre o acampamento vazio. Connor, tá na escuta aí? Connor tá na escuta. Tá brincando? Pelo da puta. Eles nunca se aprendem, né? O que você tá falando? Isso vem acontecendo muito. Verde. Peixe. Começou na algrim. Foi um grito de homem. E vocês apareceram naquela área. O que aconteceu? Eles iam ajudar. E mantém atualizado. Beleza, câmbio. Desligo. Vou ver, subiu também. Por que você não falou? Eu ouvi. Como pode? Como pode um peixe viver fora da água gelada? Nossa, que inveja dessa vista. Por sinal, olha só o que tava me esperando em casa. A mãe fez a mesma receita de caça rola hoje. Tá olhando essa foto e faz meu estômago grunir. Na verdade, eu... Deixa eu experimentar essa receita agora. Eu preciso de macarrão. Molho de marinara, peperoni, mussarela e tomate. Tomate cortado? Esse aqui é tomate. Ah, esse aqui é marinara. Ok. Aí, tomate. Aí, ó. Macarone. Cadê peperoni? Peperoni. Vou pegar todos os ingredientes que a receita da Carla pedia. Ah, tá. É isso. Ah, falta mussarela, porra. Aí. O novato tá aí. O novato tá na escuta. Bruno? O que eles falaram? Que alívio. O que eu escolhi fazer? Já ia fazer isso. Obrigado, Bruno. 12, encerrando. Câmbio, câmbio. 19 de novo. Ah, tá. O tempero tava 48,2. Olha lá, sabia. 48,2. Aí. Nossa, dava pra clicar no bagulho. Achei que tinha que ver no olho mesmo. Era bem legal se desse pra ver no olho. Tem o cheiro do queijo fresquinho, fervento. Gostava de comer na cama. Ah, tá. Come aí. Nossa, aqui me deu vontade. Há muito tempo que eu não como a lasanha. Pode ser alguma coisa ou eu só vou comer mesmo como gente? Eu tava cheio. Ah, vai aguardar pra amanhã. Dormir. Tá ficando frio, pensei. Ah, tá. Ah, não. Ah, agora eu tenho que pegar a lareira. Cara, por que a lareira fica aqui embaixo? Por que que não fica? Mano, esse jogo é bem realista. Se eu vou pro barulho... Se eu for pro barulho, eu morro. Então eu não vou pro barulho. Pronto. Eu sempre fechava a janela. Que janela? Que janela? Ah, tá. Nossa senhora. Aí, prontinho. Dois e vinte e sete da manhã. Mano, fodeu. Porque o meu microfone, ele dá muito... Ruído. Eu tive um pressentimento muito ruim. Ele falou. Tinha alguma coisa muito estranha naquela noite. Ele foi embora? Mano, olha isso. Olha o quanto de ruído que tem no microfone, mano. Não tem nada que eu possa fazer. Eu tenho que mutar sempre. Eu durmo? Eu não... Eu senti uma presença lá fora. Tá, e você vai sair. Eu não sabia o que fazer com aquilo naquele momento. A única lógica que eu consegui é pensar e falar com o Kono. Kono, tá na escuta? Eu preciso falar com você, é urgente. Olá, tá aí. Tem algo... Tem algo na minha porta. Eu não acho que sejam crianças brincando. Isso parece um verdadeiro ritual. Nada. Desculpa incomodar. Kono não estava fazendo nenhum sentido. Mas não tinha muita coisa que eu pudesse ter feito no escuro. Então dorme com a luz acesa. Não, não pode dormir com a luz acesa. Noite 3. Não pode dormir depois da minha noite, né? No dia seguinte, acordei sem saber se aquela noite foi mesmo real ou um pesadelo. Kono tentou explicar que foi uma brincadeira feita com algumas crianças. Mas tem algo naquela noite que só é mais obscuro. Tem algo estranho acontecendo naquela mata. Tô 84 da noite, já? Eu me ocupava na maioria dos meus dias com uma simples manutenção dentro e ao redor da torre. Ou examinando a densidade das árvores ao meu redor. Minha paranoia nessas florestas só aumentou depois da noite passada. O que me levou a ser extremamente cuidadoso daqui em diante. Mano, a física é tão boa. Ah, nossa, que da hora, velho. Que lindo. Que maravilhoso. Ixi Maria. Bacana, sem tradução. Aqui é o Jack Corre 11. O que tá acontecendo? Do tempo. O caminhão. Que equipamento? Passou a localização. Minhohoo. Minha 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 mãe. Oh, vai aí. Que direção você tá olhando? Lembro de algum ponto de referência Vendo o que? Interseção? Não dá pra ver É muito pequeno Oi? Ainda tá aí? Não vai ser isso que parece Mano, meu Deus Ele passou por um riacho Mano, eu não faço ideia Porra, a interseção das trilhas Será que é isso? Mas aí, direita Será que é a minha direita? Ou é a direita dele? Corri 11 aqui Cara, foda-se, eu não sei, velho Pega aí a esquerda, direita Eu tive minhas dúvidas na direita Mas, se você diz assim A direita é a direita Minha nossa senhora Porque você demorou tanto aí Não acredito que eu matei o cara, velho Eu fiquei batendo na porta por horas Me pediram pra checar você O que você tá fazendo, meu chapa? Tava ajudando o cara que se perdeu Nessa hora que Deus seja piedoso Enfim, consegui ir seus suprimentos pra torre Só o essencial Que está, acho que eu vou desmanhar Se continuar segurando isso Por mais um segundo O que você tava fazendo lá Na noite passada? O que você quer dizer? No norte, você tava fazendo lá Eu não ficaria lá de bobeira, amigo Eu pedi pra mim A gente tiver a fumaça de uma fogueira Jesus amado, tenha piedade Tem coisa sinistra lá, mano Princes e ursos Precisa tomar cuidado lá fora Essa floresta não é normal E tem coisas por lá Que adorariam Tirar um pedaço seu Sem mencionar que você Estaria bem longe de qualquer ajuda Caso algo aconteça Eu não li Com certeza é um trabalho que não para Eu só apertei, velho Vou ter que você andar meio inquieto Tá tudo certo? Mencionar a caveira Aqui, Deus tenha piedade Tirou uma foto antes de limpar? Eu não pensei nisso, velho Sabe que é melhor que a gente Não pense sobre essas coisas, né, mano? Além disso, não tem nada Que a gente possa fazer Sem evidências Enfim, está ficando tarde É melhor eu ir indo Fique de vigia Obrigado Mas dava pra tirar foto? Tem uma câmera? Eu nem tenho câmera assim, velho Eu matei o cara, mano Eu ia botar na esquerda Eu até falei Vai pra esquerda Mas aí Mas aí a primeira opção Tava na direita Daí falei Fudeu 27 Vento Nossa, tô muito triste Cara, eu não entendi Eu não entendi mesmo, velho Nossa, eu nunca mais Eu nunca vou esquecer ele Filho da puta Matou meu colega Toma aí, né? Toma aí Quando você vive Quando você vive E o outro morre Ah, mas Não vai estar ninguém aqui O bicho lá Tá lá com o moleque? Eu não devia trazer isso pra cá Eu não devia ter trazido isso pra cá Ai, caralho Filha da puta Quem é esse moleque? Quem é tu? Quem é você? Não precisa se preocupar Eu sou um trabalhador Só tava fazendo uma manutenção de rotina Na torre de rádio bem ali Tenta dar oi pro novato Que todo mundo tá falando Qual é seu nome? Não, mas pode enganar Pode me chamar de Silas Não sei se eu vou trabalhar até tarde assim Todo domingo Só tô tentando manter as linhas de comunicação abertas A gente precisa garantir que as mensagens certas Cheguem nos lugares certos Nossa, velho Tomei pra susto pra caralho Minha cabeça até doeu Concordo O risco de incêndio é Sem dúvidas Mas alguns incêndios são feitos pra queimar E nenhuma precaução pode pará-los O que você quer dizer? A natureza tem seus próprios planos Algumas coisas não podem ser controladas Não importa o quanto tentamos Algumas vezes desastres são apenas uma forma de limpeza Uma forma da terra se autopurificar Preciso voltar pra torre Uma boa noite Já que espero que turma bem Mas lembre-se A curiosidade pode te levar a lugares que você não quer ir Adeus Cara, passou uma energia muito assustadora Ele vai pela floresta assim Porque ele não segue a trilha Aí Bota essa merda Prontinho Eu vou lá buscar meu spray Olha como sou o flash Olha como sou da flash Caralho Brinca Brinca com a mamãe Ai, que demônio Tô vendo a fumaça Saindo da sua torre Novato Você tá aí? É o quê? Falta e claro Finalmente Encontrei o celular lá embaixo Trabalhador da torre de rádio O que você quer dizer? Tá me tirando agora? O que você quer dizer? Eu falei que não ia ler e tô lendo Então com quem eu acabei de falar? Ele sabia meu nome Ele sabia meu nome É possível Deixa comigo Boa noite Boa noite Ah, me desligo Puta que pariu Vou acordar no meu ano de novo? Minha inquietude começava a crescer cada dia que passava Então quando terminei naquela noite Disse a mim mesmo que era apenas uma mudança de ambiente Que eu precisava me acostumar A estranheza que vim na floresta não era o suficiente pra causar alarme Mas isso ia mudar muito em breve Duas noites depois 9h18 da noite Isso não é o horário pra eu dormir? Então, boas notícias Eu pulei a porra do diálogo, velho Tá dor Obrigado por me avisar Eu tenho que atualizar o PC Como é fácil pra atualizar o computador? Eu não resolvo isso não Eu não sei Update 436-084 Liz, entre a Active Line Puta porra Caralho Maravilha Agora vou ter que descer pra ligar o gerador Filho de uma puta Cadê esse arrombado? O gerador tinha me falado sem gasolina Tem gasolina aqui Não, só Ai Não Tá ficando frio Eu precisava mijar Esse cara sempre precisa mijar, né, velho? Meu Deus, eu vou morrer Não dá pra dar descarga? Tá Ninguém tinha de ligar daquilo Uma semana depois O tempo passava voando O gerador do cono estava sob manutenção E por isso eu tinha que cobrir a área durante dois dias Quando não havia incêndios A única coisa que eu fazia era checar o cono duas vezes por dia Essa pode ter sido a única vez que eu conversei A não ser que eu estava falando sozinho 2h34 da manhã Temos outro Ligar pro cono Ligar não Não, porra Vem aqui, cono Ai, porra O que é isso, velho? Não tem coragem Que porra é essa, velho? Eu não sabia o que fazer com isso A única coisa que fazia sentido na época era conseguir provas disso Tira uma foto Aquilo ali é uma pessoa Tira a foto Aí Tira Ih Eles viram Eles sabem Essa porra Oi Eu espero aqui O que é isso? Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tô indo. Tô indo pra caralho, olha como eu tô indo de ladinho. Vai de ladinho, vai de ladinho. Vai de ladinho, porra. Meu Deus do céu, que tensão, véi. Tava trancado. Meu Deus. O homem. Ele tá vindo. Cara, eu não cuspi pra caralho. Meu Deus, é o homem. Ai, caralho. Vê essa porra. Vai. Corre. Enquanto a delanina me tomava, bati no acelerador e dirigi pra cabine do guarda-parque. Sem fôlego, liguei pro rádio pra alertar o QG. Olha, Jack, todos nós ficamos um pouco loucos aqui, me tia respondeu. Na manhã seguinte, autoridades supostamente fizeram uma investigação na área. Mas claro que eles não encontraram nenhum sinal de má conduta. Ninguém acreditou na minha história. Diziam que era uma invenção por conta do isolamento. Mas fique atento aos acendios, o Mitch disse. No entanto, essa foi a última vez que pisei naquela floresta. O desconforto ainda pesa no meu estômago. Mesmo que muitos anos tenham se passado, a experiência ainda parece vívida em minha memória. Minha família pensou que eu estava inventando tudo isso. O que não condiz com o meu caráter. Mas eu sei o que eu vi. Real ou não, depois de anoitecer, aquela floresta pode virar o lar de atividades ilegais. Então, se algum de vocês planejam acampar em breve, por favor, se cuidem. Caralho, acabou? Acabou. Nossa, velho, muito bom, mano. Sobrevivi ao quarto episódio. Caralho, nossa, terminei em 2 horas quase. 10 minutos pra 2 horas. Nossa, muito bom, velho. Nossa. Employee training. Eu matei o cara. Puta que pariu. Mano, todos os jogos desse cara são incríveis. Esse cara é muito foda. Muito bom, muito bom. É isso? Vai ter algum pós-crédito? Acabou. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau.